Música Salve, salve rapaziada. Aqui é Pedro Soares a fazer mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje vai ser jogando Power Pampolona. Para quem não conhece o jogo é aquele jogo que deixas fugir do touro e outras coisas. Explique-me melhor durante o jogo. Para quem não conhece, já está aqui um grande spoilerzinho. Olha o que é! Vá lá tentar fazer tudo o que mais tu que fazeres neste jogo. Com cuidado. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá. Vá lá. Vá lá e dá a�. Vá lá. Vá lá. Útar. Vá lá nainkles. Ok, passando por exemplo o meu que eu deveria sair de cima. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E o pé! É muito velho! É muito velho! Tão pegando, bate! É muito velho! Ai, filho não dobro! Ahhhh! 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 E porquê esta gente está com guarda? Primeiro a parte do touro não havia nada no chão. As caixas estavam ao igual. E no outro estava no meio. E este aqui, já tinha uma condição, ele desaparece e ele se trava. E este parque era assim. Mais vai marcar. Aó aplicando! Aóavyama! O que é que você tem que tapar a lua? O que é que você tem que tapar os pés? Ah, né? Tome de novo! Não, a moto acabou! Já respopado. Voto! Oi? Aqui está o bosta... Parabéns, Pedro! Pedro vai fazer bosta! Repete, Pedro vai fazer bosta! Vamos entrar em jogo para ver se esta regra vai despegar um lugar. E veja-lhe a desigar para jogar aquele outro lado. Aí vai ficar. Vamos lá. Se eu não tenha nada, eu vou ter que ir para comer. E isso vai ser mais chatice. . 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 E aí O que é isso? Ainda mais! Ainda mais! Amado! No outro a escolher esta que tem do baixo, por isso desta vez vou escolher aqui em cima. Vamos variar! Já que está gravado a parte de cima, que é a parte de baixo. Vamos lá! Vamos lá! O que é que tem aqui que eu não vi? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu tô pegando a mão 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 Ponto, ponto, ponto Eu tô pegando a mão Passe Eu vou tomar brinda aqui em um momento Me decedem isso aqui Mãe? Nãão? É o que você vai falar. Vai lá no papai. Vai lá no papai. Bom, vai lá no papai? É o que você vai falar! É o que você vai falar. tá olhando!!! o cara tá voando!!! é que ele é o cumprante ele é o cumprante ele é o cumprante Certo? 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 Estou incertando! Estou incertando! Estou incertando! Estou incertando! Será que você sabe? Puffalo! O que é isso? E aí Aplausos